E nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o padroeiro dos presos e condenados, sim, São João Cafaço. Você vai ouvir a história dele, é muito interessante, fique conosco, mas antes disso vamos fazer o nosso momento de oração para ouvirmos e também aprendermos com o exemplo desse grande santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José Cafaço é o nosso santo de hoje, que nasceu na mesma cidade de Dom Bosco, na Itália, no ano de 1811. Era quatro anos mais velho que o seu contemporâneo Dom Bosco, o grande evangelizador dos jovens. Os dois trabalharam, na mesma época, em favor dos menos favorecidos, tanto material como espiritualmente. E Cafaço ajudou muito a Dom Bosco. Ele estudou teologia na cidade de Turim. Foi ordenado padre com apenas 22 anos. Logo destacou-se por causa de sua serenidade e sabedoria. Por causa disso, era muito procurado por seus colegas sacerdotes, que buscavam nele aconselhamento, oração e discernimento. Depois de ordenado, também foi professor. Nessa missão, teve Dom Bosco como um dos seus alunos. Conhecendo os ideais de Dom Bosco, passou a apoiá-lo em todas as suas práticas em favor dos adolescentes e jovens. Até mesmo quando Dom Bosco encheu a escola de meninos pobres da região, aqueles que eram excluídos do processo de educação. Dom Bosco tornou-se um padre eloquente e carismático, em sua maneira de lidar com jovens e adolescentes. Já o padre Cafaço era chegado à contemplação. Dedicava muito tempo a ouvir o povo em confissão e aconselhar com grande sabedoria. Esse amor pela confissão o levou às prisões. Tomou como um dos grandes objetivos de sua vida atender os presos e os criminosos que se abriam à confissão. Fora da confissão, procurava também orientá-los, instruí-los e confortá-los nesse tempo difícil da vida. Muitos presidiários se converteram e se recuperaram por causa das suas orientações. Quando o grande Dom Bosco levou um grande número de crianças e adolescentes para sua casa, padre Cafaço deu uma grande ajuda financeira, que sem ela nada seria possível. Ele fez ainda mais. Pouco tempo antes de falecer, doou todos os bens que tinha a Dom Bosco, para que ele continuasse sua magnífica obra com os adolescentes e jovens. Cafaço faleceu ainda jovem. Tendo apenas 49 anos de idade, era o dia 23 de junho de 1860. O belo título de padroeiro dos encarcerados e condenados mostra claramente como ele viveu a sua missão apostólica. As visitas que ele fazia às prisões eram grande consolo para os presos. Por sua presença constante entre os condenados à morte, recebeu o apelido de padre da força. Além disso, socorreu inúmeras famílias necessitadas, evitando que os filhos se desviassem do caminho de Deus. Sua canonização aconteceu em 1947. Então, que Cafaço seja um exemplo para nós. Que ele também intercida por nós que talvez não estejamos presos fisicamente por algum crime que cometemos. Mas quantos de nós estamos presos em vícios, em pecados, que realmente não nos prendem fisicamente, mas nos prendem emocionalmente. Então, que São João Cafaço interceda para que não venhamos a nos prender nas amarras de Satanás, nem nessa vida, nem na outra. Amém? E agora vamos ler esse grande livro, esse maravilhoso livro, Flores da Eucaristia de São Pedro Julião em Mar. Querendo ser amado sempre pelo homem, Jesus Cristo lhes testemunha constante o seu amor. E assim como, enquanto Deus se faz homem, palpável, sensível, para nos conquistar o coração, continua a nos dedicar um amor sensível e humanizado. A lei do amor é perpétua, e perpétua deve ser também a sua graça. Que este sol de amor não tenha ocaso no coração do homem. Do contrário, aos poucos será sufocado pelos gelos da morte e do esquecimento. O coração do homem se entrega somente à vida. Somente se une ao amor que lhe dá provas patentes de existência. Pois bem, todo o amor da vida mortal de Jesus, amor de criancinha no presépio, amor de vítima sobre a cruz, todos esses amores estão reunidos e triunfantes no seu coração vivo e glorioso, no Santíssimo Sacramento. E aí que o devemos procurar e nos alimentar do seu amor. Jesus também está no céu, mas para os anjos e os santos. Na Eucaristia, porém, permanece para nós. Então que nós possamos dar valor a isso, pois Jesus permanece na Eucaristia por amor a nós. E agora quero convidar você a meditar junto comigo essa passagem da imitação de Cristo. Bom é passarmos algumas vezes por aflições e contrariedades, porque frequentemente fazem o homem refletir, lembrando a ele que vive num desterro e, portanto, não deve pôr sua esperança em coisa alguma nesse mundo. Então que nós também possamos não colocar a nossa esperança nesse mundo. E todas as aflições e contrariedades que nos vierem, nos façam refletir e pensar da fraqueza desse mundo. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta, compartilha com seus amigos e não se esquece, hein? Persevera! Persevera!